Ah, ah, ah Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Prateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma seria ou seria só Delírio tropical Fantasia Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Clareira azul no céu Clareira azul no céu Da paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Prateando horizontes Prateando horizontes Brilham rios fontes Prateando horizontes Numa cascata de luz Numa cascata de luz As ondas As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã